Pra que me serve esta vida E estou vivendo só de amargura Pra que me serve o mundo Se meu amor para ti não é nada O último destino e a sorte Que para mim não brilhou Porque só pobre Demais, demais Perdi teu amor Porque não tenho riqueza Perdi o direito em te amar Porque só menos que nada Só tenho direito em sofrer e chorar O teu orgulho me fere E leva minha alma ao abismo de dor Porque só pobre Demais, demais Perdi teu amor O teu orgulho me fere E leva minha alma ao abismo de dor